Tô de piano, Vini. Olha essa K aí, coisa feia, BT. Você gosta disso aí? Não. Lamentável, né? Não, lamentável. Não passa no meu inventário o negócio desse. Mas porque na Europa é legalizado, né? Aí, 7x1. Aí, aí. Vai aonde por isso, né? Será que é por isso? É por isso, cara. Vini, o caçador de nóia. Olha aí. 7x1. Meu Deus do céu. Mas...